Sejam bem-vindos, sou Anderson Silva, criador do canal Clube do Ônibus Antigo. Estarei fazendo para vocês uma série de vídeos sobre ônibus abandonados de todos os estados do Brasil, e começando com o estado de Minas Gerais. Todas as fotos foram tiradas do site ônibusbrasil.com e são fotos bem recentes desse ano de 2021. Vários ônibus abandonados, apodrecendo ao tempo. Nesse vídeo tem tanto ônibus rodoviários, quanto ônibus urbanos, infelizmente. Quero a opinião de vocês, deixe aqui nos comentários. E se gostou do vídeo, ajude o canal, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. E se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações para receber vídeos diariamente que estarei fazendo aqui no canal para vocês. Logo estarei trazendo vídeo de ônibus abandonados de outros estados também. E se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. E se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. E se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. E se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. E se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. E se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. E se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. E se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. E se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. E se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. E se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. E se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. A CIDADE NO BRASIL